Tem não? É o do meio, né? Tá doido, é? Circuito Bairro? Vamos que vamos. É aqui, é? É na reta. Muito show. A descida, a tomada de curva. Outro nível. Uou! Olha aí, ó. Essa sessão é top. Muito show. Tamo aí, queda zona. Máquina tá lá atrás. Vindo. Tamo aí. Vai dando link no canal. Curso, compartilha aqui, aqui. O negócio é top. Uh! O velhinho. Aí, Kélio. Lá deu pra emendar. É uma parede. Opa. Pode controlar. Tá. Muito show. Aqui, como tem trilhas boas pra descer, trilhas boas pra subir. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Percurso sensacional. Vamos lá. Sensacional. Sensacional. Caraca. Sensacional. Sensacional. Pique. Dianteiro e traseiro. Galera, outra pegada. Pode deitar que vai. Vamos lá. 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 Muito massa, que parte da mata fechada, muito show. Esperar a casa do arte, estamos descendo aí junto, muito top, show, show. Aqui embaixo Cachoeira, para a galera aí, quer animar Cachu, é aí ó, aí é o canal, o bairicho aqui é top, particular, área massa. Fiquei meio confuso aí, mas eu falei, não, lá não pode. Não tem placa? Isso aqui só o Jesus Passa? Só o Jesus Passa, nome do cara. Gente boa. Esse aqui tem que puxar na frente a cadeira. Exatamente. Muito top. Muito top. Só os pulinhos, os pulão. É, top. Lá tem, né? Pô, eu desci essa parte ali agora. Soltei, bonito. Caraca, velho. Outra, outra, aí você vai se acostumando, se acostumando, se acostumando. Vai soltando mais ainda. Muito top. Tem que treinar aqui. Nossa, soltei, querido. Só fui controlando. Aqui sobe até o topo. Como eu falei aqui, tem trilha tanto para descer, tanto para subir. Aqui é o bom. Exato. Eu volto a dar mais ou menos 17 minutos. Tranquilo. Mas, vai dar para fazer menos. Uh! Aqui é top. O que? Mas, não. O que? Se o quê? Mata mais fechada aqui também Mata mais Sobe galera, que sobe. Não é dura, mas se começar lá embaixo, explosivo, embaixo, lá em cima você mina. Vamos lá. Andamos 8km no circuito, com tudo aí, tá dando quase 400 já de altimetria. Muito bom, muito bom. E aí E aí E aí Sobe, sobe, pra despencar do outro lado. Agora estamos subindo a mais, César. Tá demorando. Eu acho que maminha tinha levado a gente por outro lugar. Agora, despencar aqui. Muita vala aqui. Pau, vizu. Show. Tem uma das partes mais... Uma das partes mais técnicas. Jogou. Quer tentar de novo? Não. Então bora. Ô, ué, a curvinha é chata. É. A curvinha é muito chata. O meu problema, lembra, que é curva. É. Mais nada. Ô, aqui é o canal pra treinar essas curvas. É, contorna a gente corvinha? Não, vamos se adaptar mais. Vamos se adaptar mais no percurso. Claro. Segunda voltinha, só que tá mudando. Poxa. Que aí já tá descendo, feito com a máquina. Muito show. Pedra. Aqui esse terreno tem tudo. Aí, essa vez eu zerei. Reconhecimento errado, essa vez foi zerado. Resgata a queda na técnica. Aí, ó. Técnica demais. Comecei a ver a pegada dessa mulher. Diferenciada. Isso aí. Subidinha aqui é boa. No pé dela tá perdendo dez de inclinação. Agora pesou, quinze. Andar com o Elite alto nível. Acabando. Vinte e quatro de inclinação. Uh. Curvinha final, hein. Top. Uh. Foi massa. Show. E é isso aí. E é isso aí. Uma volta. No circuito. Nenhum dos circuitos. Show. Show. Aí. Cai outra? Cai outra? Caraca. E aí? Quer terminar o vídeo? Caraca. É isso aí galera. Reconhecimento hoje aqui. No bairriche. Cansada. Essa vidinha ali é dura. Show. Uh. Circuito. Irado, gente. Quem não conhece aqui de Brasília. Vem conhecer esse circuito. Que é sensacional. A galera trabalhou duro nesse circuito. E fez coisa de outro mundo. Super recomendo. É isso aí. Show. Se vocês gostaram do vídeo não esqueça de compartilhar com os amigos. Já se inscrevam no canal. Dá like. Dá like. Dá like. Valeu. Mata aqui? Uhum.